Olá, tudo bem? E mais um mês eu fiz um compilado da evolução da Melissa e agora, na sequência, vocês vão ver alguns flashes do dia a dia da vida dela dentro deste segundo mês de vida. Se você conhece alguém que aluga braço, me passa o contato, por favor, que eu tô precisando de um pra ficar assim pra mim, pra eu poder dar conta das minhas coisas. Nós estamos só de olho na galera, se oferecendo só por educação. Oi, Paella, rápido. Até vocês em pézinho, um de cada lado da sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual foi o seu rostinho? Qual foi o seu rostinho? Qual foi o seu rostinho? Bem bonita com os meus tríceps. Qual foi o seu rostinho? 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 Fala com a mamãe. Fala comigo. Conversa comigo. Conversa. Qual foi o seu rostinho? Qual foi o seu rostinho? Eu vou fazer isso, Poxa. Você tá oferecendo pipoca pra ela? Bom dia! Me dá bom dia! Me dá bom dia! Fala comigo, bebê! Eu não aguento ele! Vai aonde? Vai! Bom dia, meu amor! Olha lá, fica vendo a carinha dela! Sim! É você! 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 Olha! Que coisa mais riqueza! Eita! Olha que coisa mais riqueza! Olha! Eita! 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 Tchau! E lembrando que todos os meses Eu faço um post com as fotos do mês-versário Com alguns marcos da evolução E do desenvolvimento da minha filha Desde o Gabriel eu fazia esses posts E eu continuo fazendo com a Melissa Uma espécie de registro mensal das coisas Que mudaram ou que eu reparei Ou que ficaram marcadas dentro desse mês E eu te convido a clicar no post Que eu tô deixando aqui pra você também E dar uma passeada lá no meu blog O vídeo de hoje é isso Eu espero que você tenha gostado Eu volto em breve com outros vídeos Muitos beijos Tchau! 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 Tchau!